Se você conseguir alcançar isso, não tem para ninguém, não tem. Você sai de ser a papeleira comunzona e se torna a estrela, a papelaria VIP. Nem vamos chamar luxo, super luxo, papelaria pleno. É outro nível. É o quê, galera? Você encontrar formas de dar utilidade àquilo que você está oferecendo ao produto. Mostrar ou entregar alguma utilidade para aquilo que você está fazendo, os clientes já vão enxergar seu produto como algo. Não, esse aqui não é aquela caixinha que vai para o lixo. Essa daqui já tem outras, já é diferente. Ela não vai tudo para o lixo. Tudo aquilo bonito que tem no luxo, aqueles laços maravilhosos, tem aqueles pingentes, não é quem usa o pingente aqui? Mas enfim, tem os pingentes, tem aquele tanto de... Eu já falando e fazendo as coisas que eu usaria, né? Aquelas fitinhas em volta da caixinha, enfim. Cheio daquilo para depois ir para o lixo, né? Então eu sei que tem gente que compra, tudo mais, tem o mercado, eu sei tudo isso. Tá certo? Mas se você consegue dar utilidade para aquilo, já não é só para você usar na decoração da festa e para o lixo. Ele enxerga que tem um valor maior daquilo lá. Tá? E lógico que dependendo de como você imaginar isso daí, pode ter um custo adicional que inevitavelmente vai estar embutido no seu preço. Quando a gente oferece um negócio diferente, a gente não é assim, ah, eu ofereço diferente, mas o meu preço é igual. Não! Você oferece diferente, o seu preço é diferente também. E se o cliente enxerga o valor nisso, ele vai estar disposto a pagar diferente também. Eu sempre vi essas caixinhas luxo, hiperluxo, aquele negócio cheio de berimbelos. E a maioria dos laços, aqueles lações que tem, era a decoração da caixinha Milky aqui. E ao invés daquele laço ser colado com cola quente, por que o pessoal não coloca o biquinho de pato atrás do lacinho? E ao invés de ser um laço sem utilidade nenhuma, ele cumpre o papel dele de decoração, mas ele tem uma utilidade pós-festa. Na hora que você oferece pra mãe, olha, a minha é tal preço, assim, assado, luxo, aquilo tudo, mas todas as crianças saem da festa com um lacinho pra pôr na cabeça. Enfim, tá vendo que dá pra gente imaginar novas utilidades pro nosso produto? Não dá pra, ao invés de você, colar a decoração da caixinha. Ou ao invés dela ser colada, ela vem pendurada aqui, e depois aquilo vira um chaveirinho. Todas as crianças saem com um chaveirinho da festa. Não é muito mais interessante do que, olha mãe, que linda essa caixinha, levei um milênio pra montar isso aqui. Ela não enxerga que você demorou, ela não enxerga que tem mil camadas, não enxerga. Agora, utilidade, as pessoas enxergam. E aí